E aí pessoal, beleza? E bom pessoal, antes de tudo aí, deixa o like, beleza? Se inscreve aí no canal que vai me ajudar bastante, beleza? Então vamos lá. Bom pessoal, faz tempo aí que eu não trago vídeo aí de notícia, né? Mas agora eu vou estar trazendo aqui algumas notícias pra vocês, beleza? Sobre algumas contratações aí que o Magic Barros fez, o Magic Barros, né? O Anderson Barros fez várias contratações aí, após a saída do Matias Vinha, né? Teve retorno de jogador do Palmeiras, beleza? Então bora lá galera. Palmeiras aí que teve o retorno aí do Miguel Borja, né? O centroavante, o Borja, que tava no Júnior Barranquilla da Colômbia, né? O Júnior Barranquilla que não conseguiu comprar o Borja, então ele voltou pro Palmeiras, né? E agora o Abel pode utilizá-lo sim, ele já voltou no Palmeiras, já tá treinando em tudo, beleza galera? Ele voltou aí, já tá treinando aí com a galera toda do Palmeiras. Ele pode, eu não acho que ele vai ser relacionado nesse próximo jogo contra o São Paulo, mas ele pode, com certeza ele vai jogar em outros futuros jogos aí, o Abel pode utilizar ele, ele pode ser muito útil, né? Porque ele tava destruindo, galera, no Júnior Barranquilla, né? Então, o Palmeiras teve o retorno aí do Borja, beleza? E eu vou falar aqui também, galera, sobre o Jorge, né? O Jorge, o lateral esquerdo Jorge, que tava no Mônaco da Itália, é... O Mônaco da França, da Itália da França, o Palmeiras conseguiu a contratação dele aí, beleza? Pra lateral esquerda, né? Pra cobrir a posição do Vinha, o Vinha que foi pro Roma da Itália, o Jorge agora pode cobrir a posição dele, mas eu creio que o Jorge não vai cobrir agora a posição do Vinha, porque ele volta de uma séria lesão aí, né? Pro lateral esquerdo Jorge, que é o novo reforço do Palmeiras, ele não entra em campo há sete meses, aí o jogador de 25 anos, aí ele sofreu uma ruptura no ligamento cruzado no joelho esquerdo, em dezembro, e que quando tava atuando pelo Basel, 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 sei lá como quiser falar, da Suíça, Basel da Suíça, beleza? A sua última partida foi no dia 16 de dezembro, em uma derrota do Basel para o Young Boys por 2x0 na Superliga da Suíça, ele chegou no Verdão aí pra substituir, como eu falei, a posição do Vinha, beleza? Mas ele tá aí se recuperando já, beleza? Pode ficar pronto aí, não vai demorar muito, e ele pode brigar por titularidade com outros jogadores do Palmeiras aí, contra o Renan, que também tá jogando na lateral esquerda, e com o Joaquim Piqueres. Sim, galera, Joaquim Piqueres, uruguai aí, que joga no Penharol, lateral esquerdo, é um bom jogador, sim, jogador de seleção também, ele é uruguai, como o Matias Vinha, ele pode aí tá assinando com o Palmeiras, beleza? Ou assinou e o Palmeiras, em segredo, com o Palmeiras, o Palmeiras vai anunciar, beleza? E ele pode também aí tá brigando por titularidade para jogar na lateral esquerda, beleza? Então é isso aí, galera, beleza? Mais notícias do Verdão eu trago pra vocês, beleza? Valeu! Tchau!